O chocolate, gente, é a maior delícia do mundo, né? Copo da espinha, fazer o que for, engordar. É muito bom. Agora, o chocolate você vai comprar aqui no supermercado Canguru, né, Chico? É isso aí. É impressionante. O preço que você tem, não sei como é que você consegue. O preço que é atacado no varejo. O importante é que aqui você compra aquilo. Dá uma olhada lá. Tá vendo aquela caixa azul de chocolate de bombom sortido da Nestlé? R$2,69 a caixa. O garoto, então, que é uma caixa de bombom deliciosa por R$2,39, né, Chico? R$2,39. Vem cá. Nesse saco aqui de sonho de valsa ou de feitiço, quantos bombons vêm? R$48. R$6,49. R$6,49. Você come sonho de valsa e xixi no Shop Tour, gente, isso aqui inteiro. Dantes que engordam é bom, a gente tem que ser feliz, viu, de venda espanha. Caixa de bicho, R$0,79. E aí tem ovo de Páscoa, que não acaba mais. Todas as marcas, quer falar de alguma especificamente, Chico? Lá, da Nestlé, todos com um bom preço, né? Vai falando que eu tô comendo batom aqui. O ovo da Nestlé, por R$13,89, 240 gramas da Nestlé. Olha, prestígio, deve ser uma delícia. O Choquito. Todos? Todos. Vem cá. Corre, que eu quero te mostrar um negócio aqui. Barra de chocolate pra você fazer ovo, dá uma rasa. A gente nem deu o preço da outra vez, porque o pessoal vinha aqui e levava de caminhão. Mas nós vamos dar o preço dessa, consegui hoje, que é a cobertura de chocolate ao leite da Garoto, 4... R$4,49 e 1 quilo. Gente, é o máximo. Eu vou fazer o seguinte, dá o endereço, Chico, enquanto eu acabo de comer o meu batom, que a gente vai voltar logo. Rua Antônio de Barros, 285, no Tatuapé. Fica aberto das 8 da manhã às 19h40 da noite. De segunda a sábado. Domingo não abre. Eu espero que agora nós vamos pra bebida. Ah, você não vai crudar, você é bom demais. Vem comer chocolate, não é bom isso, não? Muito bom. Compre batom.